Item de número 11, processo 48.500.001586.1999.83, que trata de requerimento administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A., com vistas à anulação da Resolução Autorizativa 4.847.2014, que autorizou o estabelecimento de instalação exclusiva para fornecimento de energia elétrica de interesse restrito ao consumidor Braskem, Petroquímica S.A., e ao consumidor Braskem, que é para S.A., em favor da Petróleo Brasileiro S.A., no município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. O relator foi o diretor Reivio Barros dos Santos, e o relator do voto vista é o diretor Tiago de Barros Correia. O processo objeto deste pedido de vista foi relatado como apregoado pelo secretário-geral, pelo diretor Reivio Barros, na décima reunião pública ordinária, que se realizou no dia 28 de março de 2017. Na referida oportunidade, o voto do relator encaminhou por conhecer e, no mérito, negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A., com vistas à anulação da Resolução Autorizativa 4.847, que autorizou a Petróleo Brasileiro S.A. a estabelecer a instalação de interesse restrito para o suprimento de energia elétrica ao consumidor Braskem Petrocrímica, na unidade PP5, e ao consumidor Braskem Kipar, na unidade UniB4, localizados no município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. E que determinou a CCE que considera a Petrobras, titular da UTGLB, o responsável técnico pelo sistema de medição e faturamento das unidades consumidoras abrangidas por essa resolução. E que enquadre essas cargas em perfis de agente próprio na classe de consumo do livre, porém sem exigir o custe. E que acompanhe mensalmente o consumo das duas unidades e informe o anel eventuais insuficiências de recurso por parte da UTEC, governador Leonel Brizola. E aprovar a Resolução Autorizativa, com minuto anexo, que visa proceder os ajustes na Resolução 4.847. É o relatório. E, na fundamentação, eu inicialmente começo esclarecendo que não há aqui, de minha parte, uma divergência quanto à essência do voto apresentado. O pedido de vista objetiva, o oferecimento de contribuições ao conteúdo da resolução, que, entendo, poderia ser aperfeiçoada. De fato, considerando o que inova a decisão e a falta de uma regulação específica, aplicável a situações dessa natureza, creio ser fundamental a edição de Resolução Autorizativa que estabeleça explicitamente as condições e parâmetros de sua aplicação. Com essa providência, possíveis dificuldades para o cumprimento da decisão serão evitadas ou mitigadas no futuro. Então, em relação à modelagem à carga, o relator original, que deixou claro em seu voto que a modelagem das unidades consumidoras da Braskem abrangidas pela resolução, seriam, na CCE, se ocorreria de forma excepcional, como as cargas sendo enquadradas em perfil de agente proprietário da classe consumidor livre, porém, sem exigir o CUSD. No tocante ao enquadramento, propõe que conste, então, da resolução, o seguinte texto. Que os consumidores da Braskem, pretoquímica, LTDA, unidade industrial denominada PP5, e a Braskem, que é para S.A., unidade industrial denominada UNIB B4, se enquadram como consumidores de energia elétrica, integrantes do complexo industrial, aos quais o produtor independente também forneça vapor oriundo de processo de cogeração, nos termos do artigo 12, inciso 3 da Lei nº 9.074, e que a Petróleo Brasileira S.A. deverá apresentar, superintendente de fiscalização de serviços de geração, cópia dos contratos de venda de energia e de vapor oriundo do processo de cogeração, celebrado com os unidores acima, em até 180 dias, antes da energiação da linha de interesse restrito, e poderá, a qualquer tempo, ser objeto de fiscalização específica para a ferição das condições de fornecimento previstas, então, no artigo 12, inciso 3 da Lei. As unidades consumidoras da Braskem serão, então, deverão ser enquadradas perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, então, na forma como sugerida pelo voto lá, diretor, relator original, em perfil de proprietário de classe consumidor livre, e aqui dispensada a apresentação de CUSD. No que diz respeito ao CUSD, proponho que o seguinte detalhamento consta a resolução. A resilição dos contratos de CUSD observará todas as condições contratualmente pactuadas entre as partes, e os investimentos específicos realizados na rede de distribuição para atendimento aos consumidores, para a conexão desses usuários ao sistema de distribuição, deverão ser ressarcidos à ampla energia e serviço S.A., conforme critérios de cálculo definidos no artigo 3º da Resolução Normativa 473. A distribuidora calculará os valores de ressarcimento e apresentará aos consumidores para o pagamento no prazo de até 60 dias, a contar da rescisão do CUSD. Então, a gente está equiparando aqui aquele movimento em que o consumidor pode migrar para a rede básica. Então, isso supra essa lacuna também, ao colocar na resolução autorizativa. Em relação ao monitoramento da CCE, para permitir a comercialização parcial da garantia física da UTE, governador Leonel Brizola, o relator assenta em seu voto que é necessário o monitoramento mensal das cargas das duas unidades da Braskem. Nesse diapasão, proponho que o segundo texto conte da resolução. O suprimento integral e exclusivo da energia elétrica pela UTE, governador Leonel Brizola, é condição necessária à caracterização do complexo industrial, devendo a CCE monitorar os contratos e a suficiência na janela móvel de 12 meses da garantia física da usina. Aqui a gente está fazendo uma opção por acompanhar o lastro. Ela poderia fazer isso em tempo real, só que aí em tempo real você tem aqueles requisitos de indisponibilidade forçada e programada da usina, que não é falta de lastro. Então, tem aqui um mercado de lastro, que no caso da não geração vai liquidá-la na CCE normalmente, mas tem um mercado de potência. Então, na verdade, o consumidor vai ter lastro, nessas condições que a gente vai avaliar em janela móvel, mas ele vai estar sujeito a ter um contrato de reserva de capacidade. Ou ele tem aquele CUSD, pode manter CUSD, mas se não tiver CUSD vai ter que ter uma reserva de capacidade para fazer frente a essas saídas da usina, que não significam falta de lastro. Então, a gente coloca aqui que haverá uma contratação de reserva de capacidade, conforme a norma de regência disposta nessa resolução. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica deve monitorar mensalmente o comprimento estabelecido acima, bem como informar o eventual descumprimento. A Petróleo Brasileiro SA será responsável técnica que é pelo sistema de medição para faturamento desses consumidores. E os SFM instalados nas unidades consumidoras... Não, é esse aqui, eu acho que a gente tirou esse pedaço, está errado aqui no voto. E permanece, essa era uma dúvida que a gente tinha, se fica com a Petrobras ou se passaria para a distribuidora. Na forma como está na resolução, ela permanece com a Petrobras, enquanto valer as condições efetivas da resolução autorizativa. Se essas condições deixarem de existir, vai ser colocado um prazo de 30 dias em que se tem que transferir isso para o distribuidor. E aí a Braskem vira consumidor livre normal. E aí tem que entregar, tem que se conectar no sistema de medição e faturamento. O distribuidor assina a CUSD conforme tudo normal. Então, em relação à origem da energia utilizada pelos consumidores Braskem e Petroquímica, unidade industrial denominada PP5 e a Unib4. O relator apontou acertadamente a necessidade de descondicionar a utilização dos recursos da UTL e a União Brizola para os compromissos dos contratos vigentes e a garantia física comprometida, de modo que o repasse direto das cargas da Braskem corresponda à sua real disponibilidade. Nesse sentido, proponho que os dispositivos para tratamento da questão tenham a seguinte redação. A energia utilizada pelos consumidores Braskem e Petroquímica que é ser a unidade denominada PP5 e Unib4, deverá ser adquirida exclusivamente da Petróleo Brasileiro mediante contratos registrados e validados na CCE. Limitada a sobra da garantia física da UTE governador Leonel Brizola, não comprometida com outras vendas. Então, aquele análise que o próprio relator já tinha feito. Ela não tem garantia física disponível antes de 2019. Então, o primeiro, o suprimento integral exclusivo da energia elétrica pela UTE governador Leonel Brizola é a condição necessária e a caracterização do complexo industrial devendo a CCE monitorar os contratos de suficiência da janela móvel de 12 meses da garantia física da usina. A autorização, portanto, ela tem uma eficácia condicionada à observância de alguns requisitos, tem o contrato de energia exclusivo que eu tenho no Brizola, tem o contrato de gás válido e a inobservância desses requisitos ensejará a celebração da transição do consumidor para a situação de consumidor livre e, como ela está conectada na rede de distribuição, eu teria que, então, assinar os cursos com a distribuidora novamente, se esse for o arranjo elétrico na região. Eu recebi hoje, na verdade, foi ontem à tarde, uma carta do ONES em que ele informa que estão sendo estudadas alterações de arranjo. Hoje, o suprimento radial vai ser fechado um anel. Bem, ainda está em fase preliminar. Isso pode ter algum rebatimento também em relação a essa autorização, mas, a princípio, a gente pode manter a decisão original, inclusive porque são hipóteses, não foi ainda configurado como fato da realidade, mas isso pode ter algum rebatimento depois, no caso de haver no descumprimento das condições da réia, quem é que vai ficar responsável pelo quê. Mas, a princípio, por enquanto, eu estou acompanhando no mérito o encaminhamento que foi concatenado nos votos lá original do diretor André e do tiroteu Reive, no caso do recurso, mas eu estou incluindo uma série de detalhes mais exaustivos na minuta de resolução. Então, pelo exposto, considerando que consta o processo 48.500.0015.86.1999.83, eu voto, porém, diferir o requerimento administrativo interposto pela Amplia Energia e Serviço S.A. de anulação da resolução autorizativa 4.847, mas de ofício pela emissão de resolução autorizativa minuta anexa no termos deste voto visto. E aí, como é uma redação muito maior, eu achei melhor, ao invés de alterar, revogar 4.847 e aprovar uma resolução nova que contém tudo o que tinha 4.847, mas esses elementos que foram descritos no voto visto. É o voto. Tem discussão? Eu queria fazer algumas observações. Primeiro, o voto anterior, original, ele foi fruto de análise exaustiva e manifestação da Procuradoria. Então, todas aquelas decisões e aquelas recomendações, ela é manada de uma oportunidade que as áreas técnicas pudessem avaliar, se manifestar e apresentar a proposta do qual nós concordamos. E aí eu tenho uma preocupação que a gente agora sugira propostas e que essa proposta, sem ter sido feita uma análise mais acurada pelas áreas técnicas, possa, de certa forma, criar alguma dificuldade, dificuldade essa pelo ineditismo e pela falta de análise específica. E aí eu cito o item 8 do voto visto, onde o diretor Tiago faz uma proposta de que os investimentos realizados na redistribuição para atendimento aos consumidores para a conexão necessária do sistema de distribuição deverão ser acessidos a ampla e serviço conforme o critério de cálculo definido no artigo 3º da Resolução Normativa 473, de 24 de janeiro de 2012. E que a distribuidora calculará os valores do ressarcimento e apresentará aos consumidores para pagamento no prazo de até 60 dias. Essa resolução foi feita com o objetivo de atender às determinações do decreto 5.597, de 28 de novembro de 2015 e é exclusivo para a migração de consumidores livres à rede básica. No seu artigo 1º, o acesso de consumidores atendido em tensão igual ou superior a 230 KV à rede básica na transmissão da energia elétrica. Portanto, nós estamos fazendo aqui uma tentativa de fazer um arranjo regulatório sem uma análise detalhada, específica. Depois, quando você vai na 473, que ela foi editada para atender ao decreto, no seu artigo 3º, que foi citado aí na proposta, o ressarcimento de investimentos específicos realizados na rede de distribuição para atendimento a unidades consumidoras e migrante para a rede básica. Nós não estamos falando aqui em rede básica. Nós estamos falando do sistema de distribuição. Então, eu entendo que seria muito imprudente que a gente simplesmente, um caso específico, onde foi totalmente analisado, a gente reintroduzir algumas inovações, inovações essas sem ter feito uma análise técnica detalhada com todas as áreas envolvidas técnicas e, inclusive, a procuradoria. Como se trata de um caso específico, eu acho que um processo, para mim, estaria totalmente resolvido, até pelo envolvimento de todas as áreas desse processo. Agora, se existe algo novo a ser questionado pela ampla do ponto de vista de ressarcimento, eu não tenho dúvida nenhuma que pode ser uma coisa à parte. A ampla pode, a qualquer momento, se insurgir contra essa desonica de respeito a uma necessidade de ressarcimento, entra com um processo solicitando o ressarcimento e aí tudo será analisado. E a gente entende como se trata de um processo ineto, desde o primeiro momento, a gente não tem dúvida nenhuma que é importante que seja feita uma regulamentação sobre esse aspecto. Então, é feita a regulamentação, se for necessário fazer audiência pública, se faz audiência pública, mas não improvisarmos aqui. É um risco muito grande. A gente está colocando aqui alguns riscos como esse que eu citei, no sentido de que eu tomo uma decisão e depois eu vou ter dificuldade de cumprir essa decisão, principalmente nos casos que já ocorreram dessa forma e os futuros. Portanto, essa é a minha observação. Eu fiz um análise só específico de um caso, não andei detalhado entre os outros casos, mas esse me chamou muito a atenção porque era uma determinação de que em 60 dias a Ampla fizesse apresentar seus custos e esses custos fossem, digamos assim, ressacidos pela Braskem. Me parece que aí é uma certa, na minha avaliação, uma posição muito séria, quando, na verdade, tudo isso, mesmo que fosse um custo apresentado, não se daria necessidade de fazer uma validação desses custos. só por uma questão de esclarecimento. A proposta de redação foi desenhada com todas as áreas técnicas envolvidas, SRM, SRT, SCT, SRD e a procuradoria. A gente não fez um processo formal de notas técnicas porque o prazo para a apresentação do voto visto estava vencendo. Mas também foram realizadas reuniões com a CCE e com a ONS e com a própria das duas interessadas, a Braskem e a Ampla. Em relação a esse ponto do ressarcimento, foi unânime que era esse um dos pontos de lacuna e que essa lacuna era significativa neste caso concreto porque, ao contrário de todos os outros precedentes que a gente teve, esse não era um consumidor que já nascia num complexo industrial e pedia acesso direto com um gerador. Era um consumidor e é um primeiro caso inédito que ele estava numa distribuidora que fez investimentos, esses investimentos podem não ter sido integralmente depreciados, amortizados e seriam deixados então custos para os consumidores cativos dessa distribuidora que não seriam remunerados. Esse é um princípio legal da saída do consumidor livre para qualquer evento em que esses custos precisam de certa maneira ser tratados. Está disposto na lei. No caso da resolução 473 ela é usada subsidiariamente porque a gente não tem resolução para esse caso. Então essa é uma proposta para que se permitisse fazer e evitar um litígio entre as partes. Então a própria Basquen concordou. Não, a gente entende que existe um método esse método é usado para o mesmo da rede básica tem todo um processo associado já foi discutido e a gente usaria ele subsidiariamente. Então eu não entendo o que se trata de improviso se trata de um processo dialético e que a proposta do voto visto é exatamente levantar as lacunas que foram apresentadas durante o processo de sustentação oral para que a gente tenha conforto em autorizar alguma coisa enquanto não tem regulamento específico. porque a outra opção era dizer não então se é improviso não se improvisa nada nem se autoriza e aqui eu acho que não é o caso a gente já caminhou já tem uma consolidação da diretoria desde o primeiro voto do diretor André que resultou na resolução autorizativa de que esse caso seria interessante do ponto de vista do interesse público mas efetivamente algumas coisas precisavam ser definidas como que representa porque existia uma alternativa de ser tratado como compartilhamento a gente optou por uma saída diferente também em relação já no caminhamento do voto rei que a gente preserva agora que eu refuto a ideia de que se trata de um improviso eu usei o tempo todo que eu tinha para o voto visto e foram feitas as reuniões com todas as áreas reuniões com áreas que não participaram inclusive da da primeira análise a SRD a SRT a SCT o texto foi foi redigido por todos a versão final da resolução da minuta de resolução ficou pronta na segunda-feira a gente encaminhou também para o gabinete do relator original e a ideia é de resolver e não de improvisar eu acho que a improvisação era anterior aqui a gente está resolvendo eu acho que ficou claro desde a outra discussão acho que até já foi formulado para as áreas a encomenda de avaliar a oportunidade de regulamentar essa questão isso eu acho que é uma percepção geral de que precisa realmente avançar nessa questão até pela razão que já foi aqui comentado que de fato a resolução que disciplinou o acesso a rede básica a migração para a rede básica ele era específico dado lá o comando decreta 473 mas assim como princípio eu acho que em grande medida se aplica eu acho que não há discordância com relação a isso como princípio que eu digo o seguinte se há uma instalação dedicada e o consumidor migra evidente que não parece razoável que isso fique o ônus para os demais consumidores remanescentes que não é nem para a distribuidora para os demais consumidores que vão pagar isso agora de fato aqui não não foi apurado pelo que eu entendi se há ainda ativo remanescente sem depreciação e se há qual é o valor envolvido então talvez nesse item particular não sei o que parece a vocês talvez pudesse ficar um comando menos direto no sentido de que a ampla faça apuração de um eventual ativo não depreciado amortizado submeta a anel num prazo x para a anel validar o num para aí sim ser objeto de indenização porque pelo que eu entendi aqui está um comando direto para ela apurar e cobrar da empresa da 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 diretor geral seria que ela apura na forma de critério já definido numa resolução e informa o consumidor o consumidor paga ou empugna se empugnar e vem para a anel eu acho que fica menos burocrático não é que ela vai cobrar e não tem recurso se o consumidor não concordar é claro você tem razão na medida que ele concordar pressupõe que ela fez correta e a concordança dele talvez não precisasse nesse ponto tem razão quer dizer fica claro que ele tem a prerrogativa se discordar do do valor apurado pela amplia e eles não conseguirem chegar a um acordo caberá eventualmente empugnar junto a anel é assim que se faz no caso da rede básica a anel não faz eu não tenho lembrança de se anel se o valor é de alguma maneira validado pela anel ou é diretamente entre o consumidor eu posso abrir a resolução aqui mas a gente buscou o mesmo critério de quando o consumidor vai para a rede básica o princípio que eu pedi para as áreas escreverem é como é feito exatamente igual para não deixar dúvida de que não é para tratar diferente agora de qualquer forma é um comentário de ordem assim geral até pela ausência da regulamentação mas pelo princípio que aqui eu acho que é o caso realmente de autorizar eu acho assim o fato eu não conheço aqui os detalhes das interações que foram feitas mas o fato de avançar na resolução para ela ser mais clara mais exaustiva pontuar todas as questões eu acho que é de fato positivo porque quanto menos lacuna digamos assim deixar nesse ato melhor eu acho que como princípio eu acho interessante essa evolução agora nesse ponto específico eu não sei o que que lhe parece com relação a essa situação assim como princípio não sei se você concorda com isso mas sendo uma instalação parece que é uma linha de 138 dedicada a esse consumidor se ele de fato ainda tem um valor não depreciado ou amortizado como princípio parece que é razoável que ele faça o recercimento para a distribuidora porque via indireta está ressarcindo os demais consumidores senão fica o ônus para os demais consumidores cativos agora a forma de fazer realmente tem tem essa alternativa que está colocada pelo doutor Tiago ou então uma outra que possa não dar um comando direto para a aplicação de uma norma que não se aplica a esse caso pelo menos não diretamente eu entendo assim foi por isso que a minha sugestão era no sentido de que no caso específico do recercimento fosse feito um processo a parte porque vamos fazer um raciocínio aqui nós estamos fazendo uma determinação aqui e também fazendo anuência para o processo como um todo e amanhã a ampla não se entende com a Braskem como é que fica a decisão então são duas coisas distintas uma coisa é autorizar está autorizado está sacramentado o assunto está resolvido existe uma pendência do ponto de vista do recercimento que a gente entende que deve ter o recercimento se existe coisa remanescente tem que ser ressacido entra-se que um novo processo e aí sim é um processo só de recercimento não está contaminando essa nossa decisão por isso que eu reconheço que se existem recursos valores a serem ressacidos tem que ser ressacidos e faz-se um processo a parte eu não tenho dúvida nenhuma disso isso é o entendimento se por acaso a ampla entra com o recurso esse recurso ela vai apresentar um determinado valor esse valor vai ser chancelado pela ANEL pronto é uma decisão de que a Braskem deva pagar esse recurso essa não tem dúvida nenhuma mas outro processo porque toma-se uma decisão aqui dá uma série de recomendações e se por um problema qualquer não que ela não seja cumprida mas ela é questionada por ambas as partes conclusão eu invalidei todo o meu processo termina esse aqui fecha até porque já tem um certo tempo e na hora que isso aqui é concluído existe espaço para ressarcimento existe até porque tudo isso aí é um processo de construção de resolução para esses casos que se apresentaram dessa mesma forma como é que pode ser feito faz um processo a parte ela entra com um novo recurso para o ressarcimento e já apresentando o valor que ela entende que deve ser ressarcido a ANEL analisa e determina que se concordar que a Braskem deva pagar aquele valor acho que pode ser um processo a parte o problema que a gente já colocou neste processo a dispensa do CUSD isso era uma coisa que estava em aberto vai ter ou não vai ter CUSD aí você fala não vai ter CUSD e não explica o que ocorre se rescinde o CUSD então foi isso que gerou o problema inclusive a gente teve dificuldade até de representação no ONS e na CCE porque o ONS achava no processo histórico que está todo nos autos o ONS achava que não se podia dispensar do CUSD que não teria previsão legal para isso então eu acho que a gente não pode ficar no meio do caminho então se a gente resolveu detalhar para que isso seja possível lembro a gente já tem precedentes em relação a esse tipo de arranjo nunca a gente teve que resolver um contrato de CUSD é a primeira vez então se a gente tem que resolver um contrato de CUSD eu acho que a gente tem que dizer tudo porque senão a gente está abrindo lavando as mãos e aqui não vai ser um negócio tranquilo a gente tem que dar as diretrizes essa diretriz já existe ninguém está inventando ela está na resolução ela já existe eu estou olhando aqui o artigo 3 o artigo 3 é fórmulas eu vou até botar na fórmula e dar o resultado então eu não vejo assim razão da gente não dizer tudo parar no meio da sentença então você está dispensado do CURG mas se você abrir mão do CURG você tem que resolver ele tem que pagar tudo que está previsto no seu contrato e aqui se aplica a fórmula de cálculo regulada então acho que tem que dizer tudo mas Tiago se está na resolução para que eu reescrevi porque como o Reve disse é uma resolução que não é de aplicação automática a resolução ela é expressa para a rede básica ele não está indo para a rede básica ele está indo para a instalação de interesse restrito agora qual a diferença no método de cálculo se vai para a rede básica ou não o método de cálculo não é no ativo que ele vai acessar o método de cálculo é no ativo que ele abandona então não faz diferença a gente pode usar agora não está dito isso alguém tem que dizer questões vão disputar na justiça a gente pode resolver isso administrativamente eu estou dizendo que eu conversei com todas as áreas eu conversei com a Braskem todo mundo quer que o contrato seja o mais específico possível para evitar litígio pois é nesse caso Reve talvez não sei se se isso talvez possa resolver porque de fato pelo que Tiago está dizendo já há uma convergência em torno do assunto podia dizer então como ele está sugerindo evidente ficando claro não precisaria explicitar isso que se a Braskem discordar do valor apurado ela pode impugnar junto a NEL talvez seja menos de fato burocrático do que abrir um processo à parte já que há pelo que está relatando o diretor Tiago convergência de todas as partes não sei o que que lhe parece a preocupação eu não sei como é que se ficaria aqui é caso que esse processo precisa ser concluído nós já estamos há um certo tempo aqui isso inclusive inviabiliza investimento quem quer migrar não investiu ainda porque agora tem uma insegurança nessa decisão da NEL e toda vez que esse processo entra em pauta surge um fato novo então a minha preocupação é encerrar encerra esse processo agora se por acaso elas não não conseguem entrar num acordo eu não recebi você recebeu você não consegue entrar num acordo como é que fica o processo para então é por isso que eu quando eu falei em aparte é o seguinte encerra isso aqui e começa o outro e dá a celeridade da mesma coisa que dá aqui agora nós não fazemos desculpe Tiago mas se trata pode ser que improvisação esteja muito forte mas se trata de uma usando a linguagem de engenharia uma derivada segunda eu estou buscando uma alternativa para justificar uma decisão agora pode até ser essa eu concordo que é essa está certo não tem a outra mas é uma na minha avaliação é de certa forma usar uma coisa que não está muito não está escrito mas eu posso dizer que é mais ou menos parecido então portanto eu vou usar não então eu não vejo problema nenhum em que a gente decida como está decidido agora entendo que tem que ter um ressarcimento se eles têm valores a ser ressarcido mas que seja feito um processo a parte qual é a dificuldade de fazer um processo a parte qual é a dificuldade qual é o impacto na decisão essa decisão vai ser feita a ampla vai ter o tempo suficiente para fazer a avaliação definir os custos ver o que está depreciado ou não e entra como processo na agência qual é a prova de dificuldade eu não vejo dificuldade nenhuma para isso eu acho que talvez agora talvez eu tenha entendido qual que é o seu ponto é de isso estar aqui na resolução de certa maneira deixar a eficácia em aberto na forma como está escrito não isso não é uma condição para validade da autorização as únicas condições para validade da autorização é aquelas que você já tinha levantado ter um contrato de gás e ter um contrato um contrato de vapor desculpa e um contrato de energia elétrica lastreado essas são as únicas condições o ressarcimento ele é só um detalhamento de um direito que não é a eficácia da resolução então do ponto de vista de eles não terem acordo não interessa pode começar a construir a linha pode se conectar depois discute então agora eu acho que agora eu entendi então na forma da resolução isso não é cláusula de eficácia o ressarcimento ou a fórmula de cálculo acordo é um direito e a gente diz como que se faz agora esse direito como se faz não é suspensivo e nem altera a eficácia da resolução autorizativa o que é suspensivo e reduz a eficácia da resolução autorizativa é não ser um complexo industrial está conectado e não é complexo industrial a gente vai daqui a dois anos fazendo a fiscalização não tem vapor a CCA está medindo todo mês lá janela móvel de 12 meses puxando a energia da rede aí não é complexo industrial aí isso revoga a autorização e aí determina aquela passagem em 30 dias para ser consumidor livre normal que a gente também diz isso o que é que acontece vira consumidor livre tem regra para isso é só usar então acho que agora eu entendi eu estou dando um detalhamento do direito mas esse direito não afeta a resolução do nosso problema o investimento pode ocorrer eles podem ir adiante isso aí para mim está lendo é exatamente isso aí mas está claro isso aqui não é os efeitos suspensivos e que derrubam são expressos a gente botou um artigo expressamente dizendo o que é que condiciona é eficaz e são somente a questão da caracterização como complexo industrial então aí eu estou entendendo que veja se entende corretamente que aí concilia quer dizer você está preocupado com razão acho que aí é preocupação também do diretor Tiago é de que não haja mais uma razão para não implementar uma decisão que já vem se arrastando há muito tempo então isso esclarecido lá pelo Tiago que isso não faz parte das condições de eficácia agora é uma obrigação que decorre da migração ele ter que idenizar então eu estou entendendo o que o Tiago está dizendo olha eu estou usando por extensão já tem uma metodologia não é que a resolução se aplica evidente que não ela é da rede básica mas o princípio se aplica e se eu tenho uma metodologia que é válida para a migração da rede básica e é parece que não faz sentido imaginar uma outra metodologia para esse caso então você está dizendo subsidiariamente aquela metodologia aplicando aqui mas o comando não é da resolução o comando é dessa autorizativa que diz você precisa ressarcir então apura segundo a metodologia X e aí é evidente que se não chegarem a um acordo sobre a forma apuração cabe a anel analisar mas talvez não precisasse pedir para eles apurarem e submeter previamente porque a chance deles conseguirem apurar o valor e se acertarem é grande porque tem uma metodologia bem exaustiva é isso que isso e é corriqueiro toda distribuidora já passou por um consumidor indo para a rede básica eles sabem fazer você acha que dessa forma superando essa questão de que de fato aqui não é uma condição de eficácia portanto o ressarcimento não impacta na liberdade de migração talvez resolva isso agora só que a gente precisa colocar todas essas ressalvas aqui no texto não no voto da se puder abrir o ato se puder abrir o ato que está aí do lado aí está a redação da resolução completa e aí lá no artigo 7 a gente fala quais que seriam as condições de eficácia que aí seriam os parágrafos primeiro, terceiro e quarto do artigo primeiro e o caput e o parágrafo primeiro do artigo terceiro aí vamos lá para o artigo primeiro artigo primeiro os parágrafos é a instalação destina-se a uso restrito em função de superreferidas unidades consumidoras o 3 a energia utilizada pela Braskem deverá ser adquirida exclusivamente da petróleo brasileiro e o 4 o suprimento entregar o exclusivo da energia da UTE governador Leonel é condição necessária a caracterização do complexo industrial devendo a câmera de comercialização monitorar aí o artigo terceiro caput os consumidores Braskem se enquadram com o consumidor de energia elétrica entregando os complexos industriais aos quais o produtor independente também fornecerá vapor que é o que você já tinha dito e o parágrafo primeiro a petróleo brasileiro deverá apresentar a cópia dos contratos do vapor então não tem as indenizações o ressarcimento pelas instalações não é condição não é condição excludente isso está expresso no artigo 7 Tiago mas assim em benefício assim da maior clareza talvez se você concordar você incorpora no seu voto ainda que esteja no ato está claro eu acho que você tem razão o que mais importa é o ato talvez essa essa observação no próprio voto não tranquilo para superar essa inclusive desculpa no parágrafo 8 era importante que a gente colocasse essa ressalva que nós fizemos aqui primeiro não se trata de uma aplicação direta nós estamos simplesmente querendo construir uma alternativa parecida com o que diz até porque não existe essa ressalva é importante ser colocada e depois tem o seguinte a distribuidora fará isso e também dizer o que nós estamos dizendo aqui isso não invalida o processo autorizativo isso é uma mera apresentação de coisa para entendimento entre as partes só para ficar muito claro isso aqui porque senão daqui a 10 anos quando se pega isso aqui vamos ver o que realmente está escrito o que está escrito é isso que nós discutimos aqui não fica muito claro então o que nós estamos dizendo primeiro o processo tem que ser concluído é preciso sair com essa autorização para que os investimentos sejam feitos segundo entendemos que existe necessidade de que caso haja investimento que não foi já amortizado que seja amortizado isso aí está claro muito bem então a coisa precisa ser colocada e nós estamos apresentando uma proposta que existe para a multimigração meio de base que pode ser uma metodologia utilizada agora isso precisa ficar claro aqui para poder digamos assim mesmo que não esteja no ato mas alguém depois olha um parágrafo do voto e poderá de certa forma criar uma certa dificuldade lá no futuro esse ajuste eu faço certamente ok eu acho que aí fica também então a encomenda para as áreas fazer essa avaliação quanto a questão da regulamentação dessa situação avaliação claro se cabe ou não cabe regulamentar em princípio parece que sim se couber incluir na agenda e das atividades para fazermos essa regulamentação ok então em votação eu concordo com o voto visto com essas observações que nós fizemos eu também concordo com o voto visto com as observações acrescentadas pelo diretor também acompanho o voto visto com as mesmas observações proclamo portanto que a diretoria decidiu por indeferir o requerimento administrativo interposto pela ampla energia e serviço S.A. de anulação da resolução autorizativa 4847 de 2014 e de ofício pela emissão de resolução autorizativa conforme a minuta anexa nos termos do voto visto e revogar a resolução autorizativa 4847 de 2014 próximo atroce atroce Obrigado.